O acidente ocorreu na Via Expressa em frente ao 4º Distrito Policial. Um veículo Voyage Azul de placas BAR5001, conduzido por Leila Novaes Rodrigues, de 30 anos de idade, acabou batendo em um poste. Luciano Aparecido Hernandes, de 33, e Vinícius Rodrigues, de 10 anos, estavam no interior do veículo. A situação lá foi feia, né, Tenente Marafico? Tendo em vista que a mulher perdeu o controle e entrou num poste. É uma colisão bem forte, a gente pode verificar pelas danificações do veículo. Veio a quebrar o poste, felizmente as vítimas não tiveram lesões graves, porém, bastante tipos de cortes em toda a região do rosto, pois vieram a bater contra o para-brisa que se estilhaçou. A Leila Novaes Rodrigues, de 30 anos, que estava conduzindo o veículo, ela chegou a dizer o porquê que ela perdeu o controle e acabou batendo naquele poste? Informação dos ocupantes, que o condutor foi trocar um CD e veio a perder o controle do veículo e, quando se deu conta, não conseguiu mais realizar a manobra, vindo a colidir com o poste. Então, por sorte, somente lesões pequenas, sem risco de morte. Ela foi a mais prejudicada, tendo em vista que se machucou bastante o rosto. Já o Luciano Aparecido Hernandes, de 33 anos, também se machucou. Sim, se machucaram bastante. Quando as nossas viaturas chegaram no local, as vítimas estavam sem cinto. O mecanismo do trauma para pessoas que não utilizam cinto é machucar o rosto, como foi nesse caso. A gente não pode confirmar que estavam sem cinto. Mas o cinto de segurança é um item que existe no veículo, tem que ser utilizado e evita lesões no caso de uma colisão.